Beleza galera, Dominique Pinu aí, Posto 6 Copacabana, fazendo esse pequeno movie selfie aí pra dizer pra vocês o seguinte Vai ter cobre, daqui a pouquinho a gente vai passar aí, vou pedir o cameraman aqui, Mário Linhares Que vai usar o seu Super Galax, e a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês da plataforma de transmissão Da central de transmissão para as redes de televisão, da FIFA, da Copa da FIFA, para os eventos Aqui que serão realizados no Rio de Janeiro, fica aqui no Posto 6 Vocês já viram algumas matérias, nós vamos passar lá, vou fazer um takezinho, vocês terem noção, já estão em operação Beleza gente? Então daqui a pouquinho a gente se vê lá, muito obrigado Isso é normal Ok, obrigado muito Então daqui está com valor, critical E aí o diabos E aí Faz em Florizar no mano aposto Nbot Obrigado.